Atenção, vai começar agora uma teleaula de manutenção do curso profissionalizante. Este módulo tem um total de 35 aulas. Hoje você vai assistir a teleaula número 3. Bons estudos! Caminho crítico? Diagrama de gante? Espina de peixe? Ô Ananias, o que é isso aqui? Eu não estou entendendo nada, rapaz. É simples, este é o planejamento da nossa teleaula. Não é pra menos, planejamento da manutenção. É esse o assunto da nossa teleaula de hoje. Na teleaula de hoje, você vai conhecer alguns recursos que facilitam o trabalho de planejamento e programação da manutenção das máquinas e equipamentos de uma indústria. Nas últimas teleaulas, você viu os vários tipos de manutenção de uma indústria. Mas será que você parou pra pensar nos riscos que podem acontecer na hora H? É, naquela hora em que não tem mais jeito e em que as máquinas e os equipamentos precisam parar pra manutenção? A resposta, aparentemente, é simples. Perda de tempo e dinheiro. Justamente pra que isso não ocorra, o planejamento procura equacionar o problema de modo que a parada de produção represente o menor prejuízo possível. Bom, pelo que eu entendi do seu planejamento, pra nossa teleaula de hoje, o primeiro assunto que a gente vai ver é a rotina, é isso? É isso aí. A gente vai conhecer o planejamento da manutenção desde o seu início. Com certeza, tudo começa pela chegada das requisições de serviços para manutenção. Chegando uma requisição de serviço, a equipe começa a trabalhar. O primeiro passo é definir qual é o serviço e como ele vai ser executado. De posse dessas informações, os técnicos podem definir que grupos vão participar do serviço e que ferramentas ou materiais vão ser utilizados. Enfim, tudo o que será necessário para a realização do serviço de manutenção. O resultado prático dessas decisões é registrado em documentos. um plano de operações, uma lista de materiais que será enviada para o estoque ou, se for o caso, para o setor de compras, várias relações e ordens de serviço. Mas se para executar o trabalho são necessários estudos especiais, será que existem outros procedimentos que precisam ser seguidos? Bom, quando há necessidade de execuções de projetos ou quando o orçamento é maior do que o esperado, o setor de planejamento requisita os serviços da engenharia de manutenção. Essa providencia os estudos necessários e verifica a viabilidade econômica. De posse de todas as informações necessárias, o planejamento envia o plano de operações para o setor de programação. Lá é feito um cronograma e os programas de trabalho. E a manutenção finalmente é realizada. Pois é, um bom planejamento de manutenção começa com um bem elaborado plano de operações. O plano de operações nada mais é do que um registro do planejamento de todas as operações que vão ser realizadas na manutenção ou no conserto de uma máquina ou equipamento, tendo sempre como meta, é claro, um mínimo de perda de tempo e de dinheiro. Confira só no nosso arquivo. Um plano de operações deixa claro o planejamento realizado e é importante incluir a lista dos serviços que vão ser executados, a previsão do tempo que vai ser gasto, as especialidades e o número de profissionais que vão executar o serviço, a sequência das operações de trabalho, a emissão de ordens de serviço, de listas de materiais, da relação por grupo e ainda outros documentos que variam conforme a empresa. Viu só? Uma manutenção envolve um monte de coisas e de pessoas. É isso mesmo, Caio. Mas como é que essas pessoas ficam sabendo de maneira clara qual é a sequência dos trabalhos? É. A resposta está aqui, ó. Diagrama espinha de peixe. Ué, Ananês, isso aí pra mim parece uma lista comum, não tem nada de mais. Engano seu. Olha, apesar de ser uma construção gráfica simples, esse diagrama facilita a visualização da sequência lógica das operações que vão ser executadas. Olha só. Reparando bem, você vê todas as operações e na ordem certa em que devem ser executadas. E além disso, com esses dados, dá pra fazer o diagrama de Gantt. O diagrama de Gantt é utilizado pelo menos desde o início do século. Observando as barras desse diagrama, fica fácil perceber a dependência entre as tarefas que vão ser executadas, ou seja, qual atividade tem que ser realizada antes, qual atividade que tem que ser realizada depois. Não deu pra entender? Calma que você já vai ficar por dentro. O diagrama de Gantt é elaborado a partir de uma tabela com as tarefas, as relações de dependência entre elas e o tempo que cada uma delas vai levar para ser executada. Esses dados são transformados em barras. cada uma delas com um tamanho diretamente proporcional ao tempo de execução real da tarefa. E para facilitar o entendimento do diagrama, observe que o começo de cada tarefa está indicado no fim da tarefa da qual ela depende para ser executada. Tendo como base o diagrama de Gantt, é possível controlar o tempo e, se necessário, reprogramá-lo e com bastante facilidade. Agora, mesmo com tantas utilidades, existem certas questões que esse diagrama não é capaz de resolver. Dá só uma conferida. Observando o diagrama, fica difícil saber, por exemplo, quais tarefas ficariam prejudicadas se a terceira tarefa atrasasse um dia, ou ainda, quais tarefas seriam críticas para a realização do trabalho. Foi justamente para solucionar as questões que o diagrama Gantt não é capaz de resolver que foram criados dois métodos em 1958, o PERT e o CPM. O PERT, Programa Evolution and Review Technique, quer dizer Programa de Avaliação e Técnica de Revisão. Esse programa foi desenvolvido pela NASA com o objetivo de controlar o tempo e a execução de tarefas que seriam realizadas pela primeira vez. E o CPM, Critical Path Method, ou melhor, Método do Caminho Crítico, foi criado na empresa norte-americana Dupont, com o objetivo de realizar as paradas de manutenção no menor prazo possível e com o nível constante de utilização dos recursos. Calma, calma, calma. Antes de vocês começarem a fazer perguntas, pode deixar que eu explico. O PERT e o CPM são dois métodos praticamente idênticos, só que as empresas usam mais o CPM. Dá só uma olhada. Esse gráfico aqui, ele é montado com flechas, círculos numerados e linhas tracejadas. Tá bom. Mas o que são essas flechas, círculos e traços? Essas flechas, círculos e traços indicam, na verdade, as operações que vão ser realizadas a atividade imaginária e o ponto crítico. Calma, calma que eu explico. Olha, o diagrama de flechas é um gráfico. Cada flecha indica uma operação. A cauda indica o início e aponta o final da operação. Agora eu entendi. As flechas são usadas para indicar as relações entre as operações. É isso aí. Assim, o pessoal da manutenção, quando olha um gráfico desses, sabe qual a operação deve vir no início, quais as operações podem ser feitas ao mesmo tempo e qual deve vir no final. Tá bom. O diagrama de flechas deu para entender. Mas e essas flechas tracejadas aqui? As flechas tracejadas são usadas para facilitar a identificação da dependência entre as operações que vão ser executadas. As operações imaginárias são chamadas de operações imaginárias. Dá só uma olhada nesse gráfico. Por exemplo, pode-se perceber que a operação W deve ser realizada antes que a operação Y. K deve preceder Z e Y deve vir depois de W e K. Se a gente imaginar que essas operações são tornear, montar ou testar uma peça, dá para concluir que cada uma delas requer um tempo de execução, enquanto que a atividade fantasma é um ajuste do cronograma. Ou melhor, depende apenas da programação. Até agora você viu como as operações e a relação de dependência entre elas são identificadas no CPM. Mas e o tempo? Ou melhor, está faltando um dado essencial para o planejamento, o tempo das operações. E ainda, além do tempo que é indicado na seta, outro dado muito importante é o nó ou evento. O nó é apresentado com uma numeração aleatória em círculos desenhados no início e no final de cada operação. A grande diferença entre o tempo e o nó é que o nó é um instante. Ou melhor, é um limite entre o início de uma atividade e o final de outra. Está tudo bem, Annaliense, mas e daí? Daí que, observando esse gráfico, a gente pode descobrir o caminho crítico. Como é que é? O caminho crítico é o caminho percorrido através dos nós, cuja somatória dos tempos define a duração total do trabalho. Através do caminho crítico, é possível saber a duração total do trabalho e ainda a folga das tarefas que não afetam o término do trabalho. No caso desse CPM, por exemplo, existem três caminhos de atividades levando o trabalho do evento 0 ao evento 5. A, B, D, F, com duração de 11 horas. A, C, E, F, com duração de 9 horas. Ou A, B, atividade imaginária. E F, com duração de 10 horas. Quer dizer, então, que o caminho com maior duração é o que vai determinar a duração do projeto? É, e esse é o caminho crítico. Mas sabe de uma coisa? Eu ainda não entendi qual a vantagem de se conhecer o caminho crítico num planejamento. Pois saiba que são vários os motivos. Através do caminho crítico, dá para saber, por exemplo, se vai ser possível cumprir ou não os prazos estabelecidos. E dá para identificar as atividades que não podem ter atrasos. É verdade. Dá também para priorizar as atividades que a gente pode reduzir sem comprometer o resultado final. Isso é, se a gente quiser antecipar o prazo estabelecido. Na verdade, conhecer o caminho crítico facilita muito o planejamento da manutenção. No seu livro de estudos, você vai conhecer todas as vantagens de se fazer o CPM. Se a gente resumir todas essas vantagens, o importante é que conhecendo o caminho crítico, a gente pode balancear todos os recursos envolvidos na manutenção. Principalmente a mão de obra. Afinal, o departamento de manutenção tem funcionários fixos e as atividades deles precisam ser bem planejadas para que sejam evitados momentos sem trabalho e momentos com excesso de trabalho. Ou ainda, se for o caso, contratar serviços externos ou aumentar o quadro de pessoal. Bom, se você ainda está em dúvida sobre a importância do planejamento de manutenção, o jeito é revisar. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você viu que um plano de operações inclui, entre outras coisas, um diagrama espinha de peixe, um diagrama GANT e um PERT-CPM. Viu que o diagrama espinha de peixe permite uma visualização bastante rápida da sequência lógica das operações. Viu que o PERT-CPM foi criado para resolver questões que o diagrama GANT não pode solucionar. E viu que o CPM possibilita o planejamento das atividades com o menor número de paradas, no menor prazo possível e com um nível constante de utilização dos recursos. É isso aí. Meu planejamento dessa teleaula acaba por aqui. Agora, como no bom planejamento, é hora de você colocar a mão na massa. Ou melhor, de estudar para melhorar os seus conhecimentos. Até a próxima! Tchau, tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto Telecurso 2000, um programa de educação do sistema Fiesp e da Fundação Roberto Marinho.